Ela brilha, modelada, na imagem que toda noite vem me assombrar Mente insônia, condenada, eu já nem sinto os meus olhos de tanto madrugar E nem remédio não faz mais o efeito que faria um tempo atrás Eu não descanso em paz E eu sei que a noite não vai ter fim e por mim eu nem faço tanta questão Então nos meus sonhos ela me faz refém, meu bem Eu imploro pra que siga assim e no fim Ela não me deixa mais dormir Vigarista, dedicada, entre um plano e outro ela tenta me roubar Egoísta, viciada, invade os meus sonhos e ninguém mais pode entrar E nem remédio não faz mais o efeito que faria um tempo atrás Eu não descanso em paz E eu sei que a noite não vai ter fim e por mim eu nem faço tanta questão Então nos meus sonhos ela me faz refém, meu bem Eu imploro pra que siga assim e no fim Ela não me deixa mais dormir Eu sei que a noite não vai ter fim e por mim eu nem faço tanta questão Então nos meus sonhos ela me faz refém, meu bem Eu imploro pra que siga assim e no fim Ela não me deixa mais dormir Ela não me deixa mais dormir